Salve meus ninhos, pra quem não me conhece eu sou o Chico, pra quem me conhece eu também sou o Chico, beleza? Vem pra vocês uma gameplayzinha explicativa aqui, esse querido Elo, tamo aqui contra o Holly Sniper, ele ali é prata 4, com 74% de winrate, o que jogou de NAR, vamos ver a gameplay dele aí, o que ele tem pra oferecer pra gente, fechou? Não esqueça de se inscrever no canal, não esquece de sentar o dedo no like, eu não sei se esse vídeo aqui vai ser postado em qual canal que vai, mas de qualquer forma, guys, dá uma olhadinha se você é inscrito aí no canal, e se esse vídeo for postado no meu canal principal, não esquece de se inscrever lá no meu canal secundário Zona do Chico, o link tá na descrição, espero que ele saiba jogar. Nossa, eu trollei, eu não consegui dar o Hit, tá vendo que ele saiu vivo? Por que? Porque eu sou burro, sim, eu não consegui dar o Hit, velho, hum, tá, aqui já é um tipo de erro que não pode acontecer, família, agora eu tô todo cagado da lane, eu dei o flash muito cedo, aí tipo, não teve o cancel do Hit. A gente vai conteginar, cara, não, não. Não vou matar. Ah, cara. Nossa, mano, eu traguei minha lane aqui, família. Ainda bem que ele me deu o TP aqui na lane, né, mano. Ainda bem. Pra gente... Segura isso aqui até ter esses 700 de gold e consigo voltar de TP, cara. Mano, ele dava um TP aqui, agora ele não quebrava no meio, não quebrava em banda. Cara, gente boa, pô. Eu ia ter que dar B. Vai poder farmar esses minions, tá ligado? Tipo assim, ele não quis dar o TP, eu já tenho quase gold aqui por um Fugor. Sacou? Ele tinha muita vantagem, agora quando eu for dar B, eu já vou dar B pra comprar o Fugor. Então, cadê esse cara, mano? Eu teria gold pra comprar o Fugor, se eu não fosse um Jobado, né, velho? Tanto de minion que eu errei. Tô burro, cara. Tá, espera um pouco de gold na base. Mas você reparou que ele ficou muito tempo na base? Demorou muito tempo pra chegar na lane. Ele foi bovinho. Eu estraguei... Eu estraguei... Minha lane, mas tá suave. Falou pro eu falar o Edgari, falou pro eu falar o Mateusada. Tamo junto, cara. Não entendo que não tinha bom ainda. Dá pra fazer, dá pra fazer a pessoa não. Runa, isso daqui. Dá pra ver aí? Runa. 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 Mas, só na calma, tipo... Aquele negócio, no conhecimento de jogo, eu vou conseguir ganhar dele bem de boa, tá ligado? Então, já agressivei ali. Sabia que ele ia usar o W, já desviei do W. Pouco se eles queiram no Raelo, cara. No Raelo, o cara, tipo, esperaria um pouco mais. Ele tava muito longe ainda de transformar em Mega Nah pra agressivar, tá ligado? E essa lane que era pra tá fácil pra ele, cara. E, tipo, eu agressivei nele e não matei ele. Eu gastei meu TP e eu gastei meu... O Ignite, ele tinha a vantagem do TP. E ele não aproveitou essa vantagem, sacou? E aí Ah, isso aqui vai ficar bom pra mim. Mas, sei lá, eu quero tentar morrer o máximo possível. Eu quero fazer o máximo de partida possível sem morrer. Tá de boa, tá de boa. Afinal, isso aqui foi vantajoso pra mim, tá ligado? Jogou bem, ele tá jogando tão mal, tá ligado? Tá trolando, mas ele tem um pouquinho de noção da parada, velho. Cara, a gente tem um time forte, pô. Cuidado com isso. Tem um time forte, né? Fraco não. Cara, o Ignite voltou. Já, 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 a gente pode matar ele de novo. A Cê tá longe. Ah, pô, tiro trocado não dói. Que jeitão, né, família? Dá uma dançadinha antes de soar. Tem uma dançadinha antes de soar, tá ligado? Tem uma dançadinha antes de soar, tá ligado? Repara toda hora que ele fica agressivando em mim. Só pra subir de elo, CGP. Cara, nem comendo o hippo pra subir de elo, cara. Só porque eu recomendaria mesmo pra subir de elo. Com certeza, com certeza, era Camille, mano. Ô, bonecão, hein, mano. Vou dar B aqui agora. Já fecho meu colhedor. Tá boa. A gente já volta agora. A gente já vai poder trabalhar ela. A gente já volta agora. Tá. Perfeito. Eu fui encaminhadíssima. Por exemplo, sem o mouse, eu usava o WSD pra movimentar a tela. Eu só tenho escrito que tem um dive claro aqui, mano. Não tem nem tab ninja ainda. Tá. Tem que ficar tomando muito dano da torre, né? O Hege atrapalha um pouco a desenvolver o dive por conta de que o cara fica queimando e tal e a torre vira em você. Se você colocar a pressão na hora, cara, tem que ter noção, babonha. Tipo, é mais noção mesmo, cara. Aprender o que o seu boneco faz. Saber onde jogou o inimigo tá. Em geral, dois tomas são dicas aí, cara. Que eu passo umas dicas muito boas. Hum, se pode trocar aqui nessa ult, não? Nossa, os caras são muito bobinhos, mano. A Vayne foi pra minha ult. Nossa, a ultzinha é boa, hein, mano? Gostosa, ou de caprichada. Ó, a Vayne pode tá... Ó, a Vayne não, a Katarina pode tá aqui. Vem, Katarina. Você vai embora, não vai não? Beleza. Vamos com o arco escudo na mão. Vamos dar um B. Opa, tem frutomel aqui? Ah, não. Ou tem frutomel aqui? Não tem. Sempre olhando no mapa, tá ligado? Que aparece ali. Coisa linda, já temos o life. Beleza. Ih, caí. Vou ter. Meu Deus, tá frio. Feita suave agora. O banheiro do primeiro. Cara, tu pode só fazer o fulgor e ir pra o arco escudo, tá ligado? Pra ser também. Na real, eu até acho que seria melhor. Cara, esse aqui é o bronze bronze, na real. Se bem que a galera aqui já é prata, né? A maioria é prata. Caralho. Caralho, mano, o maluco. Vocês viram o Udi correndo, mano? Vocês entenderam por que o Udi tá quase 100% de pique-o-bam? Vocês entenderam ainda? Vocês viram da onde o Udi chegou? Foda, velho. Parabéns, boa. Hihihi. Muito boa. Nice. A gente vai ter um gomizão. Tá praticamente em casa, né? Tá quase gomão em mãos, velho. Quase, quase, quase tá tudo encaminhado, mano. O que é isso, cara? Caraca, malditos pique-blinders, mano. Caraca, eu cheguei mal essa fight aqui, mano. Deve ter feito alguma coisa diferente. Nossa, mano. Tenho muito dano da Leona também, tipo. Mas nem foi a Vayne, né, cara? Será que... Não, não sei se, tipo, eu ter virado todo o dano na Leona e depois ter ido pra Vayne seria a melhor opção. Caraca, mano. Que dano é esse, irmão? Oh, como que uma Leona dá quase mais dano do que uma Vayne de Mata Krakens, mano? Que bagulho bizarro, velho. Valeu, Jampa. Boa tarde, cara. Vamos junto. Vamos fazer Dracta? Tipo, nunca. Eu nunca faço Dracta, velho. Faço uma build pra... Pra GP que consiste em Trindade, Coletora, Lembrante, Mortal, Navora e por último faço... Trindade, Sterak ou Coraça. Cara, dá pra fazer, dá pra fazer. Gostais das Leis Trabalhistas? Sei, cara. Não conheço muito sobre elas. Se eu quiser perguntar sobre alguma lei em específico, posso opinar a respeito. De uma forma tão geral assim. Toma, amigão. Não conheço muito, cara. Sua equipe destruiu uma dor. Se a faculdade eu fiz, cara. Mas não faço mais, não. Branquei no... É porque na real eu não sei. Mas acho que foi no quarto período, cara. Ou no terceiro período de direito. Dos dois. Faz tanto tempo. Cara, eu definitivamente não queria ser essa Catarina, hein, mano. Como que eu matei essa Leona? Tem a mínima ideia desse tipo de morango? Cara, isso aqui é um... É um energéticozinho, mano. O energéticozinho, mano. Me sustenta só com live? Cara, eu me sustento só com LOL. Só com live, não. Era um tiro no pé do Naco. Pô, 25 mil reais. 25 mil reais dava na cabeça. O pé dele eu daria de graça. Ih, o cara quebrou meu barril. Caraca. Muito over, cara. Tô morrendo à toa. Tô deixando os caras quebrarem meus barris também, velho. Quebrei meu barril. Fazer alô, job, então? Cara, essa é uma pergunta bem burra, primeiramente. Porque se eu fizesse, eu não falaria que eu faço. Segundo, eu não faço. Mas as outras formas, tipo, de sustenta, tipo, YouTube, curso e etc, tá ligado? Jogar nesse... Ela é isso, cara. Tipo, eu tenho que prestar mais atenção. Eu vou tentar ler um pouco menos o chat, galera. Se focar mais aqui, velho. Tô morrendo muito à toa. Tendo uma boa leitura do jogo. Bora juntar a mídia, rapaz. Tendo um pouco. Eita porra, olha o bicho vindo! Braço 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 Dinheiro 15 mil mais de carro, sério, slot a o Adrian? Você engravidou minha tia? Nunca Fico com velhas Nice família Você daria um tiro no banheiro por cinco reais? Nunca Isso aqui Isso, eu vou ir Bardes 26 Pdl, beleza, ganhamos 27 mil de dano Então é isso aí família, sem tirar nem post, sem botar nem colocar, mano Espero que você goste do seu curtido, se vocês curtiram não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de assistir esses outros vídeos maravilhosos com o dedo pra vocês Tamo junto, meus lindos, e os meus mais sinceros e singelos Valeu, irmão!